Eles estão tudo aí escondidinho, mas eles estão escutando, já está tudo aí. Na hora passada, eu pensei uma atividade e a gente não corrigiu todas as questões. Só me recapitulei aí, por favor. Até onde a gente fez aquela atividade? Se eu não estou ouvindo nada, falamos sobre reprodução, falamos sobre variabilidade inédita. Alguém pode me confirmar isso? Já está, Estela. Foi onde aí? Abra aí o caderno de ciências. Está, Estela. Veja aí, Estela. Estela tem tudo, tem muita coisa, quase 100%. Ela está olhando ainda, ela só fala pelo chave. Eu sei que fez o questionário, as últimas coisas foram os questionários. Eu acho que são 15 perguntas. Eu acho que foram... 12, 15... 15 questões. Pronto. Me importa aí, por favor. As que a gente fez, as que faltaram. Ria, foram 15 questões. Quais são as que foram feitas na sala? Professora, se eu não me engano, a senhora acorde a... Repete. Se eu não me engano, ela acorde até a 6. 6, em sala da 7, em diante. Professor, você pode deixar de falar, porque está... Então, vamos lá. Nós precisamos 6 questões, e está faltando a 7, em diante. Eu coloquei nessas questões, pessoal. Falamos sobre reprodução, porque eu estava relembrando aqui, que a gente estava vendo a questão de reprodução. Que até eu falei sobre os tipos de reprodução, que existem tipos de reproduções diferentes. Falei sobre a reprodução das bactérias, que existem de reprodução. Falei do nosso tipo de reprodução, que é uma reprodução sexuada, que ela possui uma variabilidade direta. Eu coloquei isso no castanapo de vocês. Mocor. Sim, pô. Pô. Ó, na questão séria, fala sobre o quê? Mikael, me ajude. Defina mitose. Isso. Quando eu falo que eu chamo mitose e miose, eu vou estar me referindo à divisão celular. Nós vamos ter na célula eucarionta uma divisão celular. Professora, eu esqueci o que significa célula eucarionta. É uma célula ou tipo celular que vai possuir o núcleo verdadeiro, tá? Diferente da procarionta, diferente daquela célula da bactéria. Esse núcleo verdadeiro só existe porque tem uma membrana que reveste o núcleo. Inclusive, essa é a principal diferença entre uma célula eucarionta e uma célula procarionta. E essa célula eucarionta possui uma membrana que reveste o núcleo. Anotem aí no caderno de vocês. Peguem aí, quem já tiver com caderno ou quem não tiver, peguem agora. Vamos começar a escrever. Posso começar? A célula eucarionta, a célula eucarionta, também conhecida por célula animal, A célula eucarionta, também conhecida por célula animal, Ela possui algumas características. A célula eucarionta, também conhecida por célula animal, Ela possui algumas características. São elas, são elas, são elas, são elas, maior quantidade, maior quantidade, De organelas, maior quantidade de organelas, Características, são elas, maior quantidade de organelas, Possui um núcleo estruturado, Possui um núcleo estruturado, E apresenta, possui um núcleo estruturado, E apresenta carioteca, E apresenta carioteca, Lembrando, a carioteca vai ser aquela membrana que vai revestir o núcleo. Se quiser anotar também, é bom, a carioteca é a membrana que reveste o núcleo. É a presença, É a presença, É a presença, É a presença, É a presença da carioteca na célula eucarionta, É a presença da carioteca na célula eucarionta, Que diferencia, É a presença da carioteca na célula eucarionta, É a presença da carioteca na célula eucarionta, Que diferencia, Que diferencia, Uma célula eucarionta, Então eu vou ter, Dois diigos celulares e célula eucarionta, Célula animal e célula procarionta, Célula da bactéria, E a diferença entre elas, A célula eucarionta, Vai possuir essa carioteca, Ou seja, ela vai estar sobre o núcleo, Ela vai revestir o núcleo, Ela vai estruturar o núcleo celular, E é justamente ela, Que diferencia de uma célula eucarionta, para uma própria carinhão, ter a sua presença. A célula, ela vai possuir divisão celular. Então, eu citei divisão celular em relação à mitose e divisão celular relacionada à meiose, também iremos ter. Na mitose, vocês colocaram o quê? Tipo de divisão celular. Alguém respondeu? Vou colar o meu problema. Colar ótimo. A gente tem uma presença celular que ocorre em todas as células eucarióticas e garante a formação de duas células filhas. Quando eu falo duas células filhas, eu vou dizer que ela vai possuir a carga genética igual à da mão, tá? A mitose é uma divisão celular. E nessa divisão, eu vou possuir duas células filhas, mas com a mesma carga genética da mão. São chamadas de células diploides, tá? São chamadas de células diploides. Então, essa é a definição para a divisão mitose. Mas também, vamos ter a divisão meiótica, não é? Vamos ter a meiose. E o que é a meiose, professor? É igual a mitose? Não. A divisão celular, a meiose, já é diferente. Por quê? Porque vão gerar, não é? Vão ter sínteses de células diploides. Uma célula mãe, ela consegue gerar quatro células filhas com a metade da carga genética, com a metade do material genético. Então, são chamadas de células diploides. Vou dar um exemplo maior. Existe a... Melhor. Existe a fecutação, certo? E o que é a fecutação? É a relação entre o ovócito mais o espermatozônio. Então, eu vou possuir dois gametas, certo? Então, eu vou ter um gameta feminino e um gameta masculino. Esses gametas que possuímos, a mulher possui o gameta ovócito ou ovo. E o homem possui o gameta de espermatozônio. Cada um desses gametas são divisões meiótricas. São divisões que possuem um diaclóris. E cada gameta deles possui uma quantidade de cromossômica de 23 cromossomos. É por isso que na junção desses cromossomos, que na junção da fecundação, nós podemos falar que a célula constitui 46 cromossomos. É porque vai ser uma junção de duas células aplônidas. Tanto no gameta feminino, quanto no gameta masculino. Aí existem casos que vai vir a parte da mutação genética, que a criança, quando ela está em formação, ela pode ter nessa fecundação um acréscimo de cromossomo ou uma diminuição. E aí traz uma síndrome, podendo ser aquela síndrome conhecida como trisomia 21. Então, a relação entre a fecundação, entre esses gametas, tudo começa a trabalhar em uma célula. E essa célula vem devido a uma divisão celular meiótica, tá? A partir da meiótica. Conseguiram entender? Sim. Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui um vídeo com vocês. Só um minuto. Aceitar a Taislândia? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei se não liberar. Pode, ai, sim, vai. Sim, não vou. Sua decisão é o quê? Uma das vezes tempes de mostrar a gentealten. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindo a mais uma história de hoje. Vamos começar falando dos tipos de reprodução. Na verdade, esse módulo é um módulo de introdução ao estudo dos seres vivos em si. É, logo mais a gente vai estar estudando em todos os grupos animais, todos os grupos vegetais, todos os protozoais, os fungos. Muito interessante, mas vamos, calma, vamos hoje começar a estudar os tipos de reprodução. Que elas podem ser, a reprodução pode ser assexuada ou dissexuada. Começa a ser diferente, o principal dessa hora, você sabe que reprodução dissexuada ocorre em troca de material genético. Não significa que esse material genético ocorre em troca a partir dos gametas ou a reprodução dissexuada, porque tem quatro sensuados, gente, não, 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 não é nessa. E a reprodução dissexuada é troca de material genético. Não necessariamente envolvendo gametas, como se fosse o hematozoide, óbvio, não necessariamente, mas tem lá os coronavírus, mas é dito que ocorre em troca de material genético, ok? Beleza, então aí tem aí a reprodução assexuada. Gente, reprodução assexuada é aquela que não ocorre em troca de material genético. Se não tem troca de material genético, aquele que surge, o indivíduo que surge dessa reprodução é geneticamente dente para quem gerou, ou seja, é clônico. Então, como é que eu divido essa aula? Primeiro, a gente vai falar da assexuada, capíticas principais, os tipos, e depois a gente fala da reprodução assexuada, a turcânia, que deixa eu falar da abelha. Então, vamos lá, reprodução assexuada. Que, como eu falei para vocês, é sem troca de material genético. Coisas boas dessa reprodução, primeiro, ela não precisa de muito gasto de energia. A vai lá, senhora, e ela se divide em duas, para, não, uma bactéria, por exemplo, um rápido, ser rápida. Pois eu sei, é muito rápida e com pouco gasto de energia. Você quer dizer que não gasta, só que em comparação assexuada, que a gente vai ver, adiante, tá aí, o que é ruim a reprodução assexuada? Porque, gente, pensa assim, reproduz rápido. Bom, nós temos uma explicação com o retardo que tem, nós vamos estudar lá pra frente em evolução. E uma característica importante para uma espécie é ter variabilidade genética, porque é muito longuídeo, alguns indivíduos morrem, mas outros que são geneticamente pouco diferentes, dentro da mesma espécie, da mesma população, conseguem suportar essa avaliação. E passa o genetismo para uma espécie ter variabilidade genética, é bom. Então, se for uma coluna de bactérias que tem tudo o mesmo DNA, ou muito, próxima ali, pequenas mutações, ela é ruim, porque, né, que o antibiótico não vai matar elas. Obviamente, nós vamos falar de tudo isso, mas isso dá, as bactérias, né, o hino moreno. Mas, então, o que tem que saber que é ruim, porque tem pouca variabilidade genética, uma vez que quem surge, de quem o fez surgir, né, beleza? E quais são os tipos? Então, o nome A, B, C, D, N, diante, aqui, qual o início do mesmo lado? A, B. E para quê? Por exemplo, vamos lá, divisão binária, ou, às vezes, pode vir como cissiparidade, ou divisão binária, ou cissiparidade, ou divisão binária, ou cissiparidade ser maldosa, ou seja, estão no nome de uma coisa, mundo, um nome com o mesmo significado. Então, pode vir diversos nomes, entendeu? Então, veja, lembre-se que divisão binária, cissiparidade, ou bipartição, nada mais é, por exemplo, uma bactéria, imagina que é uma bactéria, é lá que vem outra, se ela se divide em duas, se se dividindo em duas, olha, é, ah, deixa tu pensar, minhas células estão se dividindo em duas, eu estou tendo, que é produção assexuada, que não, porque tu é formado por trilhões de células, mas imagina uma bactéria que é unicelular, repara que esse tipo de reprodução, por acessibilidade, corre nos subcelulares, se ela se dividir eica, porque se tornando com a bactéria. Então a Bernada escuta foi, por exemplo, o tomo Huesson, rec dominou e eu descomandou o mundo a ver com começa a under informação, quem é um pai mais lá garantia alguma, A gente, ali, fala de cada um desses tipos de reprodução para cada um dos grupos. Aí, tudo vai nesse sentido. Então, a esporulação. Esporulação é um exemplo que a formação de esporos. Pensa um fundo. Ah, liberou uma IFA, aqueles polores, né? Na continha da IFA, pode ter os esporangios, que são estruturas, são órgãos, né? Órgãos que estão produzindo esporos. Esses esporos saem no ambiente. E se eles encostam em um lugar, que é interessante para eles, mas é preciso dar um fundo. Um lugar úmido, um lugar quente, um lugar com pouca luminosidade. Lá, tudo, surge um novo fundo. Ou seja, é um tipo de disseminação, né? Pessoal, às vezes, dizem, mas o meu pãozinho estava longe de tudo. Como é que o fundo chegou aqui? Pequenos esporos podem ter encostado no pãozinho. Aí, o meio, lá, meteu, ficou o fundo da vida. Ficou um bom lula, aquele teu pão, né? Que, na verdade, fica até bonito esporar a proposta. Mas não é interessante como é o tom mofado. Não é tão puro. Beleza, agora vamos apagar aqui. E vamos continuar com o C da reprodução sensual. Vamos lá, e depois falamos mais do fundo da reprodução sensual. Então, fique ligado. O C da reprodução sensual. com alguns F, eu falei que é um S, ou isso, E o que você entendeu, que pelo menos ele está lá, ele não vai fazer o que ele tem de são. Sim. Mano. Um animal de animal que existe. Você não vai se entender quando a gente diz um animal. corporações lingetas, interessantes e�로 que é o vraiment trombone ali o relacionamento então nascemos essas mudanças elas são para o Então, o que você faz, você tira uma estáquia, um pedacinho de uma planta, tem que ser um lugar exatamente onde tem um nozinho ali, barragem para no meio louco, não é em qualquer lugar para cortar, então tem que cortar no lugar específico do planta, isso que foi cortado. Ora, está aqui por regeneração, o que você faz? Próximo, nascerá uma nova planta, por isso que isso aqui, aproveita a grande capacidade de regeneração das plantas, por isso que também utilizamos a produção acessogruma, não há troca de vim, vamos passar um reparteirogênese, e esse aqui é louco de mesuragem, Porque, gente, parterogênese é o que cai direto. Aqui tem que pintar de roxo, vermelho, lilás, amarelo, que ela ficaria que tinha coroído. Porque, repara que ele não tem. Esse parterogênese repicida as abelhas. É o 100% melhor, principal exemplo que está no nosso dia a dia. Você sabe que tem a rainha e tem o zangão, é o macho. Repara que o zangão da abelha, ele é ele. Ou seja, ele é a noite. Enquanto que a rainha é dois, né? Descita agora. O zangão libera o seu espermatozóide, o seu gamelo. A rainha também, o seu ombro, o seu gamelo. Se esse ombro da rainha fecundar o espermatozóide do zangão, poderá nascer uma rainha ou uma operária. Isso não é feito. Todas as filhas da pera-se-luz não tiverem essa. A gente vai estudar a velocidade, a gente vai estudar, a gente vai estudar isso de novo. Mas, tá, a rainha, a diferença pra você, a rainha, compra nasceria operária, é na alimentação. Se você dá aquele chancinho real pra abelha, né? Que isso é secundado ali, com o espermatozóide óbvio. Perguntou, nasce para a rainha. Caso contrário, operária. Ah, interessante. Mas agora, isso não é a partenologia. A partenologia está descidada. A rainha que é a partenologia. Porque a frustração é, repara que esse óvulo, ah, esse gameta da neve, se não for fecundado, olha que nasce, o zangão. E o zangão, portanto, diria o zangão, ele é ele. O zangão, ele é ele. Então, o zangão é ele. Ele é a acloide. O zangão é, o zangão é necessariamente ele. Muito interessante isso. Se você for apaixonado por esse processo, que a gente vai se aprofundar muito mais pra frente quando a gente falar das abelhinhas lá. Mas o que você tem que saber, é a partenologia. E continuaaprès. Então, você tem filhos que é o zangão, então, nasce o zangão, a partir de um óvulo, da rainha não fecundada. Isso é o partenologia. Ok? E tem outros tipos que eu coloquei como F, que antes de pesquisar, tu vai ver variações, variações, mas essa coisa, você tem várias coisas, uma coisa, que tem que estar sempre agotando, sempre agotando. Na verdade, é a tua coisa que tem que estudar, mas é a mais fantástica, apaixonante forma, coisa para se estudar. Então, repara que tem o F, outros. Fragmentação. Tu pode dizer, poxa, tipo de reprodução assexuada, fragmentação, sim, fragmentação. Se você pegar um paparnalho, um bateu mito e cortar em dois ou em três, nascerão outros bateu mitinhos, outro tipo de regeneração que vem a partir da fragmentação. Ou seja, a gente fragmenta, ou até as sucessivas mitoses, mitose, então ela tem que formar um novo indivíduo adulto, então é um tipo de reprodução assexuada. Tem também a estropilização, que são formas de estróbicos, se a gente vai estudar depois lá, quando falar de queridária, a gente vai estudar os signos de queridária, e vai ver que uma parte do signo, simplesmente ocorre a estropilização, formando estróbicos, e libera lá as mães da água, que você vai estudar isso com muito detalhe depois. Mas todas essas, você tem que saber, reprodução assexuada, todas elas não ocorrem a troca de material genético, esse é o curso. Agora eu vou apagar tudo isso aqui, e vamos falar da reprodução sexuada, aquela que os animais fazem, a maioria dos maiores existem animais que fazem assexuado, mas que nós, por exemplo, fazemos somente reprodução sexual, a não ser que a gente seja com todo o que é, e tenha clonado alguém, aí a gente fez o tipo de reprodução assexuada. Então vamos lá, vou apagar aqui, e a gente vai para o terceiro quadro. Então vamos lá, agora vamos falar da reprodução sexuada, lembrando que reprodução sexuada não significa necessariamente um ato sexual, mas sim, a troca de material genético, essa troca de material genético pode ser feita, por exemplo, com espermatozoides e óbvio, ok? Mas nem sempre, a gente vai estudar isso detalhadamente em cada um dos juntos. O que é bom da reprodução sexuada? Esse é o grande visual, ou e o ruim dos dois, sexuada e sexuada, essa é o que você tem que saber. O que é bom? Porque a variabilidade genética da população aumenta. Imagina, se toda a população vê que um indivíduo clone, né, com uma reprodução assexuada, quase toda muda igual. Ah, muito parecida, às vezes, exceto por algumas situações. Mas, se você pega uma população e cruza indivíduos da população que tem características diferentes, nascerão indivíduos com características diferentes. Isso é muito vantajoso, caso, com a presa equilíbrio ambiental, para que a espécie sobreviva, porque você tem mais chance, mais variação, outras habilidades, não só aquela mesma, né? Ok, isso é uma evolução genetária, sim, ok? E o que é ruim? Gasta muito tempo. Imagina, pô, fazer reprodução assexuada, gasta tempo, tem que produzir capeta, sabe? Não gasta muita energia, é, sabe, tem a tua energia para produzir, para cachar, para acasalar, para julificar, mas está muito tempo. E também, isso te dá vulnerabilidade. Imagina, tu está procurando lá uma casalada, tem que acasarada, tem que reproduzir, tem teus filhos, sabe? E isso te torna vulnerável a predadores, por exemplo. Então, tem que solar no meio também, tá? Mas, dadas as substâncias, grande parte das vezes, é vantajoso frente à reprodução sexual, lembrando que depende muito do bem, a gente vai estudar isso, depois, na função, na evolução. Aqui a gente trabalha com classificação. Lembra que na sexual, a gente fala os tipos. Aqui a gente trabalha com classificação, ou seja, quais são as classificações que tem dentro da reprodução sexual. O primeiro é contar os sexos, os indivíduos. Existem indivíduos que são espessas, que são monóicas, espessas que são diórias. Mono, confunde muito autorizado. Porque mono, te lembra o homem. Aí tu pensa, não, mona, eu sou mona, eu tenho aparelho reprodutor masculino ou feminino, sou mona, então mesmo, monóico, a espécie que é monóica, ou seja, diz que os adultos tanto tem o aparelho genital masculino, ou seja, reprodutor masculino, quanto o feminino. Portanto, quando é monóico, a gente diz que são que hermafroditas. Exemplo, monóico, e lesma, quando eles têm os dois sexos, ou seja, o indivíduo adulto, o ser hermafrodita, ele é baixo e é fêmeo. E muitas vezes ele faz a reprodução cruzada. Nós vamos estudar estudar as minoquias, se abraçando, e ocorre a troca. Enquanto que um dos termatosólicos, ele recebe. Enquanto que um engravida, ele é engravidado para o âmbito louco, que pode ser cruzado. E isso acontece em espécies monóricas. Porque o adulto, tanto é fêmea, quanto é macho. Temos dois aparelhos reprodutores. E uma espécie diórica é nós. Por exemplo, nós temos ou um macho, em causa da fêmea, ou um macho. Então, espécies dióricas. Aí vem a outra diversificação, quanto o desenvolvimento tal, o rol da fecundação tal. O desenvolvimento é direto desse organismo vivo ou ele é indireto? Repara que quando ele é indireto, significa que o indivíduo que nasce é muito diferente do indivíduo adulto. Isso a gente observa, por exemplo, borboletas. As músicas mortas. Por exemplo, a borboleta, o ovo de afecundadinha ali e tal, doou só uma larva. A larva da borboleta é completamente diferente do que o adulto que voa. Você vai ver que isso é uma vantagem dos inscritos. Porque o jovem não compete para o alimento ou o adulto da mesma espécie. E eles, caramba, os artrópicos não é pirado, é muito louco. Então, ou seja, quando é indireto, a gente fala que é linfam ou larva. Ou seja, os jovens são muito diferentes dos adultos. Anota aí, indireto é jovens, não sei, muito diferentes dos adultos. E quando o desenvolvimento é indireto, você observa que a prórrego dos jovens é muito semelhante ao adulto. Por exemplo, nós, a gente pega o bebezinho, não só é meu nome. Mas ele não sofre metamorfose aqui. Aqui sofre metamorfose. Aqui não sofre metamorfose. Muito embora a gente tenha classificações para metamorfose. A gente fala, ah, metamorfose completa e tal. Isso tudo a gente vai falar com mais detalhe quando a gente vai estudar a prórrego dos jovens em si. Tem também a fecundação. A classificação quanto a fecundação. Se a fecundação ocorre dentro do macho ou da fêmea, sim, pode ser macho. Nós vamos estudar também isso aqui antes, lá o camaro marinho e tudo mais. Ele fica grávidou, grávidou, bem, 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 assim. Mas, então, quando é interna, é dentro, ok? A fecundação ocorre dentro do indivíduo. Nossa, por exemplo, é a fecundação do género. Mas, agora você sabe o que faze é o que eu disse, Honselha, você é fora. Toma assim, aí que a faya é produção fora. Normalmente ninguém pede na água, não é muito próximo da água. E o macho chega todo romântico atrás da fêmea e faz uma massagenzinha na barriga da fêmea. Essa massagem faz com que ela libera os gametas dela, os homens deram na água. Aí o macho dá aquela escandinha e fala, opa, minha vez, pá. E larga os seus gametas da água. Ou seja, a fecundação ocorre dentro do indivíduo. e alguns deles vão se encontrar e paga, vão fazer a fecundação, isso é, e pra complicar tem os termos que a gente classifica quanto a fecundação mais o desenvolvimento do engrelho, isso aqui é só pra complicar mesmo, tá, mas tem, tem que saber, vai aqui, vão cobrar, e aí o aluno e o professor vai dar aquela, vai falar isso aqui pra você, gente, esses dois, ovo líparo e ovo líparo, esses dois simbólicos semelhantes, inclusive em algumas classificações, você tem tímido, tá, então eu vou falar com mais detalhes, ovo líparo concorda que os termitos são postos no ambiente, ou seja, a trepudação externa, lembra, ovo líparo são os sábios, por exemplo, eles colocam, é que é essa trepudação externa que eu lhe dizendo, então normalmente a trepudação é externa, então os ovos, os termitos sendo que o aluno que são os ofiparos, porque o aluno é externa, ou seja, que sejam os os ovos, entre os ovos, bem! Os ovos, geralmente a trepudação interna, pensa aí numa ave, pensa aí num passarinho, ele vai lá, pega a outra, uma passarinha monta a pele na fêmea, fica aí, né, num charme, num romance tal, troca, coloca os termatozões do macho fiscavêntio, o macho entra na fêmea, a trepudação conta dentro dela, depois ela põe o ovo que é o ovo. Então, as pessoas também são editores de uma cinza deícios que ele trabalha entre o conhecimento włas deیک que isso não faz. Se você quer, não adianta as pessoas que plantar a sua manga como se chamaständica O ovo permanece dentro, por exemplo, de um inseto, o ovo está lá dentro dele. Ah, fica lá dentro da mãe normalmente. Só que esse embrião que está se desenvolvendo dentro do ovo não depende de alimentos da mãe. Todo nutriente do embrião está no ovo e o ovo dentro da mãe. Ou seja, é uma vantagem ser o ovo vivível para alguns produtos. Por quê? Porque o ovo não está no ambiente solto, abriva, os predadores, simplesmente está guardado dentro da barriga da mãe. Chega um certo momento que eles nascem, muitas vezes nascem lá dentro. E isso acontece com as baratas, sabiam? O embrião está se desenvolvendo dentro de ovos, dentro da febre. Não é uma outra estrutura chamada otélia, que não tem o caso aqui. E aí chega lá baratinho, aí simplesmente sai as baratas andando, soltando suas feijões, tipo brilhante, que é o ovo vivível. Os ovos estão dentro dela. E ele sai depois, as baratinhas saem dentro dela como o ambiente que está. Então, é como o ovo vivível, é como o ovo está dentro da mãe e o embrião dentro do ovo. Só que o embrião só usa os nutrientes que estão dentro do ovo e não os nutrientes da mãe agaaaaora. E aqui os quando a mãe jogou a dor com os jovens, elas então pegavam a paz que gigantesca, uma dor que tinha de mal produzido um negócio de uma pessoa toda a forma, Afinal, de principleseven, levantado, retratado, também tinha muito espaço pra que a gente ali em casa Hadass, citam que eu não suba esse problema, Obrigada! aí a diferenciação, e que existe uma diferenciação entre os tipos de reprodução, então sempre... Raquésia, finalizou a aula. Tá, ok. Alunos do oitavo ano, vou mandar o link para a aula de matemática, viu? E Raquésia, aguarde na sala que eu vou mandar o link para o nono ano. Acho que é nono, né? É. Certo? Tá, bastante.